Dona de uma voz e de um carisma marcante, Luciana Abreu é um exemplo de quando a determinação é muita, a realização pessoal e profissional acontece. E hoje está aqui connosco, olá, bem-vinda. Muito obrigada. Outra vez, Luciana, sempre querida. Outra vez e todas as vezes que me convidaste. Claro. Sou-te muito grata e gosto muito de estar com ti. Você já sabe que és da casa? Muito obrigada. És mesmo bem-vinda cá. Olha, estás mesmo a atravessar uma boa fase na tua vida e na tua carreira. Não estás? Sim. Eu não sei se todos estão a par do que me aconteceu a nível pessoal, não é? As minhas émeas estão perfeita saúde, lindas e maravilhosas, as quatro filhas radiantes e uma carreira que continua a crescer. Não é? Já este ano completei vinte anos de carreira. É isso que eu tinha perguntado. Vinte anos de carreira com apenas 33 anos. É espetacular. É que é mesmo espetacular. Estamos que eu não tinha noção que já tinha-se passado tanto tempo, apesar de já termos visto em tantos registros diferentes, como cantora, como atriz, tudo e mais há uma coisa, há meio dos sete ofícios, mas vinte anos de carreira é muito ano. Nem eu própria me tinha apercebido disso. A minha assessora, a Micaela Medeiros, a minha querida amiga Micaela, micas, amiquinhas, é que comentou comigo nos últimos concertos que eu dei no Casino da Póvoa de Varzim, que foram extraordinários. Um beijinho muito grande para todo o público que me acompanhou nesses dois dias. que comentou comigo, ó Lúcia, tu não vais fazer nenhum show dos teus vinte anos de carreira, algo especial? E eu disse, como? Vinte anos? Não sei se é só daqui a alguns anos, não. Normalmente já passaram vinte anos, vinte anos de uma luta intensa, que pelos vistos parece ser interminável. A luta e a conquista dos sonhos que eu ainda tenho, porque dia após dia nascem novos sonhos. Claro. E já passaram vinte anos. E dá tanto pela frente, não é? Já falámos aqui um bocadinho, antes da entrevista que tu tens, a tua cabeça está sempre a funcionar? Sempre. Eu tenho inclusive a dificuldade em dormir, porque é verdade, eu tomo medicação para dormir, algumas vezes, porque eu não consigo desligar. Não consigo desligar. Consigo conciliar-se com quatro filhotas lindas. Vida profissional, isto é preciso ter tudo muito estudado e ser muito meticulosa. É, é preciso ter uma boa equipe à minha volta, ter tudo muito bem organizado, para que nada falhe, ou se falhar, para que haja sempre um plano B, estejam sempre seguras, protegidas, e para que eu me possa dedicar à minha carreira, que é o fruto de todo o futuro que eu lhes posso oferecer. Claro. Olha, vamos falar aqui um bocadinho do que tu acabaste por dizer agora no início da nossa conversa, daquele momento mais conturbado, e tu conseguiste tão bem dar a volta por cima. como é que tu conseguiste? A questão é essa. Como é que se consegue dar a volta por cima como tu deste? Então, o segredo de tudo isto é que eu sou uma apaixonada por tudo aquilo que faço. O facto de eu ter engravidado, e ter tido a benção de ter umas gémeas na minha vida, não me impediu nunca de trabalhar, de continuar a produzir, até porque eu produzo para mim, produzo para pessoas que me contratam, para outros cantores, escrevo, e o que aconteceu foi que a dada altura, nós sofremos as três de um síndrome de transfusão feto-fetal, que acontece entre 5% a 20% nas gestações gemelares. A minha situação foi uma gravidez monocoriónica, que são dois saquinhos dentro de uma placenta. Então, a dada altura, uma irmã começou a alimentar a outra, ficou sem líquido amniótico, e o líquido da irmã passou para dentro da barriguinha e do coração, e tivemos que, imediatamente, tive que dar à luz, e graças a Deus, tudo correu bem, passaram a fase mais problemática, com sucesso, foram dois meses na incubadora. Hoje, tu olhas para elas e não dás conta que tudo isso aconteceu, são meninas muito felizes, passam a vida a sorrir, agarraram-se completamente à vida. Foram um exemplo para mim, aprendi imenso com elas, as lix são extraordinárias com as irmãs, e dentro da idade, dentro do que a idade elas permite, são meninas muito tolerantes, muito participativas, querem fazer o que um adulto faz, com as irmãs, protegê-las ao máximo. Claro. Sempre na tua carreira, não é? Sim, mas que foi feito especificamente, para eu agradecer a Deus, e a todos lá em cima, a força, a coragem, e a oportunidade que me deram para eu estar cá ainda, eu e as minhas bebés. E este é o projeto que eu vou levar agora ao Brasil, em dezembro, no início de dezembro, e que vai, pronto, vou levar um pouquinho de Portugal para lá. Que bom! Um bocadinho de fado, um bocadinho de toda a minha carreira, este gospel, que é uma missão que eu sinto que tenho, de passar o facto, o facto real, não é? Que é o milagre que eu vivi, e pronto, e ainda está em aberto fazer um ou outro programa lá também, mas vou propositadamente à Cátia Fonseca. Tu tens lá muitos fãs teus que te acompanham? Tenho, querida, tenho. Mais do que é do que tu imaginavas? Sim, sim. Estes últimos meses é que eu tenho percebido a quantidade de pessoas que me pede para eu lá ir atuar. Sim. Pessoas que seguem a minha carreira, e como deves calcular, há uma vontade extraordinária dentro de mim, não é? Claro. De poder estar com essas pessoas, e de lhes poder oferecer aquilo que eu mais amo fazer, que é cantar. É no palco onde tu te sentes realizada. É no palco. Já fizeste, aliás, a questão é que tu já fizeste muita coisa, e fazes bem, mas é o palco que te realiza. É, é o palco. É o palco, e por isso eu demorei 16 anos da minha vida para tomar esta decisão. Só te dedicares ao palco? Ao palco. Eu tive várias propostas, várias editoras, pelo país, mas o que me ofereciam era sempre muito pouco, muito limitado, para tudo aquilo que eu tinha para dar, para expor, para pôr cá fora. Uma vez que sou muito versátil, que canto um pouco de tudo, de fado, de lírico, de pop, de rock. Em português, em inglês. Espanhol, então a minha língua mãe, não é? Que sabemos que algumas músicas minhas passam em Cuba, Miami, América Latina. Nunca quis assinar, porque pensei que se enverdasse por algo que não fosse credível para mim, que eu iria gastar o único tiro que eu tinha. Então comecei eu a compor as minhas próprias músicas, a escrevê-las, e assim nasceu o álbum Luciana Abreu, que eu lancei o ano passado no Casino do Estoril, ao qual eu vou regressar agora no início de 2019, numa turnê também no Casino. Sim, várias datas no Casino do Estoril. Já tiveste dois espetáculos fantásticos, que até as tuas filhotas subiram ao palco contigo. Elas sabem sempre, 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 pedem-me imenso para ficar do início até ao fim. Por elas que há você para o teu lado. Pois, eu digo, claro que não, não podem, mas deixo-as participar, uma vez que é tão genuíno nelas, não é? Esta vontade, e por acaso até têm jeito. Podiam não ter, mas têm jeito. Uma tem mais jeito para cantar, outra tem mais jeito para dançar, é isso? Para dançar e para compor. Então puxaram-me com a mãe. Eu dei com ela, no outro dia, de iPod na mão, a gravar-se, e a compor uma música para Deus. A sério? A sério. E então ela estava de iPod e era assim, Deus, Deus, eu nunca te vou dizer adeus, Deus, Deus é meu amigo, podes sempre contar comigo. Portanto... Que amor! E eu estava no quarto, estava, comecei a ouvi-la cantar, identifiquei-a logo, não é? Porque elas têm as vozinhas muito diferentes. Quando fui espreitar à varanda e a vi no pátio da iPod a gravar, disse-me, não estou a acreditar. Não, isso já é mesmo ali o genzinho da música. Eu meti-me logo, claro, meti-me logo ao barulho. É isso, filha, grava, grava bem. Ora vê, confirma se gravaste. Agora desenvolve, bora, já sabes o que são as rimas. Continua. E eu peguei na composição dela e desenvolvi-a depois em estúdio. E já lhe mostraste? Não. Ainda não. Não lhe mostrei, porque eu quero ter a oportunidade de a levar comigo e dela perceber o trabalho que é feito lá. Todos superam, olha lá! Não tenho nada, mas tenho tanto tudo. Sorriso em solos, engordo em todo. Qual é que é o maior conselho, caso elas sigam os mesmos passos que a mãe, que tu lhes podes dar? Nesta área. Há muitas áreas que não são fáceis, mas esta não é. Eu não sou muito da apologista da palavra força, sabes? Porque força na realidade é que o que nós precisamos é de coragem. Coragem para enfrentar uma série de adversidades que a vida nos traz, que este tipo de profissão traz. E a única coisa que eu tenho a certeza absoluta é que eu vou lá estar, se Deus quiser. não para lhes facilitar, mas para lhes ensinar o caminho. Aprender sempre a desvalorizar as situações, porque a vida não para e o tempo não volta atrás. depois do intervalo, Luciana abriu contando-nos tudo sobre o seu novo programa online. Voltamos já! Tu agora estavas a dizer que tens várias pessoas que te dão conselhos. Quem são? São os meus pais do coração, os meus padrinhos, que são pessoas fundamentais na minha vida, são pessoas insubstituíveis, pelas quais eu nutro um respeito e uma consideração, um amor incondicional. Tu ainda hoje em dia sentes, nós já tivemos esta conversa, antes, que dado a tua carreira ser de tanto sucesso e seres uma pessoa tão querida para muitas pessoas, que continuas a ter aquelas pedras no sapato. No sapato. Sim. Os obstáculos da vida. Os obstáculos. Continua a querer. Porque quanto mais alto eu quiser ir, mais dificuldades eu terei. Ou eu tenho coragem e vou em frente, ou vou estagnar. E como isso não faz parte de mim, eu continuo a voar com as minhas asas de borboleta. É isso aí. Em constante multamorfose, porque a vida é isto. E sempre a querer evoluir, a aprender, a aprender cada vez mais, a desafiar-me a mim própria. além deste projeto gospel, o que é que tens mais? Conta-nos lá. Tenho um programa de televisão, um programa online, que vai ser lançado brevemente. E gostava imenso de te convidar e de te entrevistar a ti. Sim, claro. Como é que se pode dizer que não é um convite destes? Muito obrigada. Que vai abranger o entretenimento, a cultura, a política, a música. E terá também uma outra vertente, que é a rubrica da Fatinha. A Fatinha, que é um personagem, como eu costumo brincar, brinco dizendo a verdade, que é o único personagem que nunca morreu numa novela. Aquelas mulheres de garra, de garra, que sabem que são lindas e maravilhosas e que se não forem se podem pôr. Não é? Mas é sim, toda a gente é abençoada na beleza, há uns que são psicologicamente, outros inteligentemente e outros fisicamente, não é? Eu vim com os três da outra, olha, paciência. Portanto, a Fatinha sobreviveu ao final de uma novela, passou para um programa de televisão, agora abro os meus concertos, espetacular, e é extraordinário porque o público fica completamente descontraído. Olha, que uma criança, se vocês vão juntar, se vocês vão determinadas, passam com tanta ciência, passarem, olhem bem na vossa bolsa, a gente se formos, e avantes, à prova da bala, somos raízes, quem nos está na real gana, somos vaidosas, vocês são projetos novos, e já tens mais concertos também? Tenho, tenho vários concertos, vou fechar, estou a fechar uma turné no Casino do Estoril, para 2019, são alguns espetáculos que eu vou dar lá. Temos que lá estar. Isto porque são datas que eu consigo controlar e fechar, uma vez que a maioria dos concertos que chegam até mim nem sempre eu tenho agenda disponível, não é? Porque tenho uma exclusividade com a SIC, tenho que estar disponível, tenho outros projetos que não me permitem abraçar todos os concertos que chegam até mim, então eu decidi, já que as montanhas não vão a Maomé, vai Maomé às montanhas. E pronto, o tipo de show que eu tenho é mesmo um show apropriado para Casino, é um show em que eu falo dos meus 20 anos de carreira, de todos os temas que eu interpretei quando comecei a cantar, nos karaokes, nos temas que eu compus, neste projeto Cospel, em todas as divas que marcaram gerações, é um... tem bailarinos, tem tudo, não é? Tem, tem. São 20 anos. É muito Luciana ali. 20 anos, muito positivos. Sim, muito positivos, apesar de do sofrimento que nos faz crescer e nos faz merecer receber tudo aquilo que nos está destinado, são 20 anos de muita... de muita conquista, querida. E nós cá estaremos sempre para ver estas conquistas, querida Luciana. Obrigada. Muito obrigada. Um beijinho muito grande a todos e muito obrigada por me convidarem sempre, por me terem como uma pessoa muito querida e dá-me uma paracina. tão querida. Obrigada.